Nós somos o Baliza Show! Meu nome é Karen, meu nome é Emily, nós somos Balizas da Corporação Musical Rogério Levorim e hoje a gente encerrou o 18º Concurso de Bandas e Fofarras de Francisco Morato. Nós não competimos porque fomos apenas as anfitriões do dia e a gente fica muito feliz de participar desse evento e é sempre uma emoção. Para todas as Balizas a gente deseja muita, muita, muita boa sorte para nunca desistirem dos sonhos de vocês. Esperamos vocês no próximo concurso. Beijo! 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 Abertura 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 Obrigado.